No Deunisto de Bona, confronto dos líderes do Paranaense 2023. Chopinzinho, líder do grupo A, contra o Pato Futsal, líder do grupo B. No início de jogo, o Pato queria pênalti nesse lance em Gedi. O árbitro não marcou nada. Em outro ataque do Pato, Matheus cortou. O Pato queria pênalti. Mas o lance seguiu e Luquinha fez 1x0 o Chopinzinho. O empate veio quando Dudu Pereira cobrou o escanteio e Caio Barros bateu forte. 1x1, ela ainda desviou em Max. Gol do Pato. Na reta final do primeiro tempo, ataque da céu e Matheus cruzou. Ela passou pela defesa do Pato e Berim fez o segundo. 2x1. O Pato adiantou o goleiro Johnny, que na sobra, de longe, Matheus fez o terceiro do Chopinzinho. 3x1 no primeiro tempo. Na segunda etapa, a arbitragem marcou pênalti quando Gedi foi derrubado dentro da área. Barão bateu, Hulk defendeu, mas no rebote, Danilo Barão descontou. 3x2. O Pato teve outro pênalti, quando Brian tocou a mão na bola dentro da área. Gedi bateu e converteu. 3x3. Depois Emerson roubou essa bola no ataque e o passe para Edmar. O camisa 21 bateu de primeira. Gol da céu. 4x3. Quando o Pato tentava com o goleiro Linha, Hulk foi esperto e lançou no ataque. Barão tentou a defesa, mas a bola foi para o gol. 5x3, Chopinzinho. O resultado deixa a céu em primeiro no grupo A, agora com 24 pontos. O Pato segue na liderança do grupo B com 21, porém pode ser ultrapassado pelo Cascavel na rodada. 5x3, Chopinzinho.